distribui presente de Natal, enfim mano, distribui sexta vaga, e anda com a veraneia, inclusive outro dia vai estar, dando enquadro também, não, 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 os caras estão, ah, eu estava, você estava em enquadro, não, se precisar mano, os caras é tudo bala na aguia, é tudo antigão, pesado os caras, tudo lenda mano, os caras que estão lá mano, parabéns aos veteranos aí, vocês sabem que a gente procura se espelhar, já damos o nosso melhor para se um dia poder pelo menos chegar ao pés de vocês aí mano, os caras é da hora, você é louco, foda, da hora mesmo, manda benzaça aí Danilo, não, vamos falar, vamos falar, vamos falar, então, você não sabe não? Não, nossa, alô Júlio, aí Júlio, aí estávamos lá em patrulhamento, perto do bairro da minha mãe, eis que o sargento fiapo, mais conhecido, que na roda todo mundo tem apelido né mano, a maioria é apelido mano, que você já conhece, aí pá, o sargento fiapo mandou abordar um cara, aí eu que desci, era o quarto homem, desci, quadrei, prumei ele, pá, toda na geral, prumei, prumei, pra não sair de pronto, toda na geral, aí pá, aí enquanto eu estava dando a geral, o sargento fiapo começou a perguntar pra ele, aí o sargento fiapo né mano, pá, com a beireta, aí maluco, você já pagou o que você deve? Aí o maluco olhou assim, mano, o maluco estava assim, ele olhou assim, senhor, paguei não, aí mano, eu já pá, estraei, ele disse, você está devendo o que maluco? Aí ele falou, senhor, Casas Bahia, Marabras, olha aí, caralho, ele falou sério ou zoando? Ele falou da inocência mano, o cara simplão, tá ligado mano, o cara simplão mano, puta mano, se ele estiver assistindo aí, um abraço, é de você na cabeça de porra mano, a Casa Bahia já mandou vir aqui mano, os caras... Ah, eu vou pagar... O Pacini vai morrer... Ota mano, foi fora... Ai caralho... É o maluco, uma humildade mano, se ele estiver assistindo a gente aí, manda um abraço pra esse cara aí... Aí mano, na hora eu não aguentei mano, eu parei a abordagem, comecei a dar risada... Aí tá ligado, aí é nessa hora que você tem um jogo de cintura, você vira, você vê que o cara não tem malícia nenhuma... Não, não falou pra tirar um barato, aí é onde você... Ô migão, chega aí, aí começa a trocar ideia com ele, descontrai com ele também, que o cara tava tenso, apavorado mano, coitado... Ai caralho, tem passagem? Não é mano, é de metrô aqui, de ônibus caralho... É, se o cara falar zoando aí ele pode ir... Cê é louco mano... Tem o resultado que ele espera, vai...